No vídeo de hoje o meu vídeo vai ser tentar reconquistar a minha ex-namorada Como vocês viram recentemente eu anunciei que eu terminei meu relacionamento com a Aninha E eu tô mandando mensagem pra ela já faz umas semanas Só que ela não me responde E hoje eu vou fazer absolutamente tudo que tiver ao meu alcance Pra conseguir reconquistar e voltar com o meu relacionamento Amanhã eu tô me respondendo, eu contrato o Rio Gleitson Que é basicamente um locutor da empresa Amor e Paixão E ele como vocês podem ver tem um carro cheio de som E a ideia é tentar mandar uma mensagem pra Aninha através dele Pra ver se assim ela volta a me responder no WhatsApp e me dá uma segunda chance E ela sempre passa nessa praça, quando ela vai no salão, quando ela vai na padaria Ou quando ela vai na academia Então a qualquer hora do dia ela vai passar aqui E eu conto com o Gleitson pra me ajudar a reconquistar a Aninha Eu tô aqui escondido, eu combinei com o Gleitson Assim que a Aninha passar eu vou dar o sinal pra ele E ele vai dar a mensagem pra ela É ela mesmo, é ela, é ela ali ó É essa aí Atenção Aninha Meu nome é Gleitson E pra mim é um prazer imenso estar aqui nessa tarde Pra dizer a você em nome de alguém que te ama muito E essa pessoa que tanto te ama pede que eu lhe diga as seguintes palavras Aninha Já fizemos juras de amor Promessas de uma união eterna Projetos para toda vida Nossa relação chegou ao final E nossos corações conheceram a infelicidade da separação Acontece que não tenho conseguido viver sem você ao meu lado E tenho certeza que você também sente minha falta Por favor Aninha Você aceita namorar comigo? É isso Aninha, sou eu E aí? Pera, você? Você aceita namorar com ele de novo? Reinaldo, como assim? É Pera, você que mandou a mensagem? Eu achei que por um momento ele tava declarando pra mim Foi ele que mandou pra você Eu que contratei ele É pra te mandar essa mensagem Pra ver se você aceita voltar a namorar comigo, Aninha Não, a mensagem foi muito legal Assim Voz maneira O conteúdo também foi legal Mas eu achei que a gente combinado Que a gente não ia voltar Pô, eu contratei ele Foi o maior trabalho Fiquei te esperando aqui um tempão Mas você não vai me dar uma segunda chance? Não sei, não Mas você acha que seria a melhor forma mesmo Gritar pro bairro inteiro Coisas que são tão íntimas Ai, Aninha Tá, cara Me desculpa Se você quiser, sei lá Passa o dia comigo Que eu te garanto que no fim do dia Você vai querer voltar comigo Esse homem não consegue viver sem você, Aninha Ele está completamente louco Tá bom, Annaldo Tá bom Um dia E respeitar tudo que a gente vai ver Isso, isso É o que eu preciso Acabei de chegar com Aninha na minha casa E eu preciso surpreender ela a cada segundo Pra começar Toma Flor pra mim? É Mas você nunca me dá flores Obrigada, Annaldo Então você aceita voltar comigo? Não Ai, Aninha deve estar com fome Então eu decidi preparar a comida que ela mais ama A comida favorita da Aninha é pizza Então eu decidi preparar uma pizza com os ingredientes Que eu tenho certeza que ela mais vai gostar No lugar de molho de tomate Eu decidi passar a Nutella Que vai dar uma cremosidade diferente pra pizza Eu vou usar agora essas balinhas Pra poder fazer, ó Uma espécie de marcação aqui na nossa pizza Olha isso Vou colocar alguns óleos também no meio da pizza Pra ficar bonito eu vou colocar um em cada fatia Terminei de montar a pizza E olha só como é que ela ficou maravilhosa Vou colocar essa pizza aqui no forno por aproximadamente 15 minutos E tomara que dê certo Desculpa a demora Eu imaginei que você tava com fome e preparar essa pizza com os seus doces favoritos Caramba, você lembrou de todos os meus doces preferidos É, realmente demorou muito Mas, Annaldo, você lembra que eu precisava perder 5 quilos? Eu não posso comer essa pizza Como assim? É, Annaldo, mais uma vez você não me ouviu Tô de dieta Eu decidi surpreender um pouquinho mais a Aninha E trouxe ela simplesmente na Diamond Motor E eu coloquei ela vendada e com fone de ouvido Então ela não sabe que a gente tá aqui E o que ela não sabe é que eu comprei um super carro de presente pra ela Calma, Aninha Eu fiquei com muita dúvida em qual carro comprar pra ela Eu pensei até em comprar essa Lamborghini verde aqui Só que como as cores do canal são vermelhas Eu decidi comprar simplesmente essa super Ferrari pra ela Deixa eu tirar o fone de ouvido dela Nossa, essa música tá muito alta, Annaldo Calma Pode tirar a vinda, meu bem Olha só Parabéns, meu bem Eu comprei essa Ferrari pra você Você tá brincando? Uma Ferrari, você tá doido? Eu, uma Ferrari? Entra aí O carro é seu Annaldo, o carro é realmente muito lindo Mas eu não posso aceitar Mas eu já paguei Eu comprei essa Ferrari pra você Renaldo, você não pode me comprar Você não pode comprar as pessoas Eu não sou interesseira Eu não quero carro Não é só um carro É uma Ferrari Olha isso aqui É um dos carros mais caros do mundo Olha esse cavalo aqui, Aninha Isso não resolve as coisas Caramba, mano Agora eu tinha certeza que eu conquistava ela com uma Ferrari Eu não vou desistir Vim agora no McDonald's E a minha ideia agora é simplesmente comprar todos os brinquedos do McLunch Feliz pra ela McLunch Feliz Tem aqui essa coleção com todos esses brinquedos E eu quero comprar todos Demorei um pouquinho Mas, ó São tantos brinquedos Que nem coube só em uma caixinha É tudo seu É tudo meu? Ah, você é um ótimo amigo Não, pera Aqui, ó Vamos abrir, ó Que essa aqui é um bonequinho Tá vendo, ó Ah, legal Todos esses bonequinhos eu comprei pra você, ó E todos eles, ó Mexem o bracinho Obrigada, sério Eu tô muito feliz Eu gostei muito Você aceita voltar comigo, né? É, Naldinho Você tá prestando muito mais atenção em mim Mas eu ainda acho que é melhor a gente continuar só como uma amiga Ah, não, mano Eu gastei todo o meu dinheiro desses brinquedos do McLunch Pra continuar na frente, Zony Renaldo Eu tô com fome ainda Você não me deixou sair pra comer o dia inteiro E ficou tentando me dar chocolate, açúcar Você sabe que eu tô de dieta Pois é, né? Eu concordo com você Mas eu te escutei Eu te trouxe em uma loja que tem várias coisas fitness e coisas pra suplementação Pode pegar o que você quiser Você realmente me escutou? Sim, Aninha Eu entendi que eu gostava de dieta E, ó Dominique, você tá olhando? Você tá querendo o que? Uma barrinha? É, vou pegar uma barrinha de proteína Uma só Não, já pode pegar várias Aqui, ó Aqui, ó Meu Deus Vai dar pra semana toda Eu tô muito feliz que você me escutou, sabe? Porque esse era um dos grandes problemas do nosso namoro Você não escutava o que eu tinha pra falar Bom, eu não sei se foi uma crítica ou se foi um elogio Mas eu acho que tá dando certo o meu plano Depois de várias tentativas me agradar a Aninha Eu acho que eu tive uma ideia que vai funcionar Aninha, eu simplesmente trouxe pra uma loja de brinquedos E tudo que você escolher que comece com a letra A de Aninha Você pode levar que eu vou te dar Ah, eu achei que era a letra A de amor Pode ser isso também Eu achei bem criativo Tô animada Vai, tudo com a letra A Ah, jogo de futebol Não Não Ah, alfabeto Nem sei o que é isso Acho que é um brinquedo muito infantil Mas eu não vou sair daqui de uma vazia, né? Art Kids É um kit de fazer comida de massinha Eu vou fazer um jantar pra você de massinha Eu quero levar uma barbi Barbi não é com a Aninha Não vale, vai Amoeba Amoeba tem A Album do Renaldinho Tá realmente bonito nessa foto, né? Robô É com R, beleza Mas é que é a Alive Tem A, posso levar? Pode Eu não entendi porque a Aninha tava correndo desesperadamente na loja Eu não tinha dado tempo nenhum pra ela comprar os brinquedos Ela tinha o tempo que ela quisesse Ah, então eu não precisava ter corrido em momento algum? Não Mas pelo visto ela fez um bom uso do tempo que ela correu Essa conta aqui não vai ficar muito barata E aí, você vai animar a voltar comigo? Olha, Renaldo Eu não vou mentir que você tá mostrando que você realmente se importa comigo Eu ainda tô com medo de eu tomar alguma decisão precipitada Então, não é o momento De verdade, eu sinto que aos pouquinhos eu tô conquistando a Aninha Então, eu acabei de chegar no supermercado e eu decidi fazer um super milkshake Ela adora sorvete Então eu vou fazer o milkshake mais caro do mundo pra ela Já peguei os chocolates e agora eu vim pra região de sorvetes Tem essa região aqui, ó Só com ingredientes pra você turbinar o seu sorvete Como calda, algumas coisas crispy desse jeito E eu tava pensando muito em qual sorvete eu usava pra fazer a batida E eu acho que eu vou pegar um sorvete de creme Acabei de pegar o liquidificador e eu vou basicamente misturar todos os chocolates Eu comprei junto com sorvete e um pouco de leite E esse vai ser o milkshake Olha só o tanto de chocolate Vou colocar agora um pouco de sorvete E agora só uma pitadinha de leite Vamos colocar o nosso milkshake aqui no copo Agora o toque final Mano, eu juro pra vocês, é impossível a Aninha não querer voltar comigo depois de eu provar essa maravilha Aninha, como eu sei que sua sobremesa é sorvete Eu preparei pra você um milkshake com todos os seus chocolates favoritos E olha só, ficou delicioso, toma Você lembrou? De cada um deles Não, milkshake foi o que a gente tomou no nosso primeiro encontro É, é, foi por isso mesmo que eu fiz o milkshake Agora você realmente me surpreendeu Tá maravilhoso, o que você colocou aqui dentro? É mais fácil perguntar o que eu não coloquei dentro Eu gostei muito, mas por mais que eu tenha ficado muito feliz Eu ainda tô com medo Não é o suficiente pra gente voltar Eu lembro de antes eu ter terminado meu relacionamento com a Aninha Ela tinha falado pra mim que tava precisando muito de um óculos de sol Então eu decidi comprar dois pra ela por ir das marcas de grife mais caras do mundo Eu comprei esse óculos da Louis Vuitton Que é basicamente um óculos de luxo extremamente chique, muito caro E que custou aproximadamente 10 mil reais Comprei um da Prada também, que é um dos mais famosos E também custou muito caro Que é esse óculos aqui, ó, escrito Prada na lateral E eu comprei também essa coleção de Funko Pops especiais da Marvel E me falaram que ela é bem rara, é bem difícil de achar E também não foi muito barato Olha, eu sei que você não liga muito pra coisas materiais Mas eu comprei alguns presentes Que eu lembro que antes da gente terminar você falou que tava precisando O primeiro presente eu queria te dar é essa coleção de Funko Pops ultra rara da Marvel Renaldo, eu não precisava gastar dinheiro com isso Eu não tava precisando disso Mas eu comprei também dois óculos de sol caríssimos Que você falou que tava precisando pra ir na praia Ai, Renaldo, de novo com as coisas caras Também não tô precisando disso Olha só, vai combinar até com a sua blusa É, eu acho melhor... não Eu não acertei na maioria das comidas que eu dei pra Aninha ainda Porém eu acho que eu preciso de inovar Então eu decidi misturar duas comidas que eu sei que a Aninha curte Que é bala fine e bombou ouro branco Eu vou fazer uma versão gigante Misturo nessas duas marcas E eu espero de coração que eu consiga conquistar o coração da Aninha A primeira coisa que eu vou fazer nessa receita Vai ser basicamente derreter esse tanto de marshmallow Eu vou colocar eles de 15 em 15 segundos no microondas Até eles ficarem bem molinhos Com o marshmallow derretido Agora eu vou jogar bastante flocos de arroz E misturar bem desse jeito Peguei a nossa mistura de marshmallow e flocos de arroz E basicamente eu forrei uma bolota de isopor Pra dar o formato do nosso bombom Eu fiz isso duas vezes E vou deixar isso congelando na geladeira por mais ou menos uma hora Depois de uma hora as duas metades ficam desse jeito E eu preparei brigadeiro de colher E a ideia agora vai ser cortar várias finas aqui em cima do nosso brigadeiro Pra dar aquela mistura Agora basicamente a gente tá pegando essa nossa mistura E colocando dentro das duas bolas Derretemos uma barra de chocolate branco E vai ser isso aqui que nós vamos usar pra prender as duas bolas Basicamente eu vou jogar um pouco desse chocolate aqui nas beiradinhas assim Eu grudei as duas bolas com chocolate branco E agora eu tô fazendo várias camadas de chocolate branco em volta Pra ter certeza que o nosso chocolate não vai abrir Eu fiz várias camadas justamente pra conseguir grudar Mais pedacinhos de bala fine aqui assim No nosso bombom Demorou um pouquinho, mas isso é o nosso resultado Do nosso ouro branco de bala fine que eu vou dar pra minha Ah, isso ficou tão lindo Igual ela Tomara que ela volte comigo Olha só o que eu trouxe pra você Isso aqui é um ouro branco de bala fine Eu misturei duas comidas que eu sei que você gosta muito E eu criei da minha cabeça essa receita mirabolante Só pra você Com prova de amor Tá lindo, Reinaldo Mas olha, você tá me presenteando o dia inteiro Com carro, bombom, comida Eu... Sabe o que eu quero saber de verdade? Se isso aqui tá gostoso? Não Se as suas intenções são reais Se o que você tá me falando Que você me ama Que você vai me dar atenção Que você vai melhorar É realmente verdade Ah, mas eu já dei minha palavra Como que você quer que eu prove isso? Isso daqui é um detector de mentiras Se você estiver falando realmente a verdade, Reinaldinho Isso daqui vai apontar Esse detector de mentiras Tava pegando poeira no estúdio Não tem necessidade de a gente usar isso O que foi, Reinaldinho? Você tá com medinho? Não, eu só achava que era mais fácil você acreditar na minha palavra Eu acredito na sua palavra como amigo, Reinaldo Mas como namorado Eu acho melhor a gente tirar essa prova Coloca a sua mão Vou provar pra você com essa máquina Que eu vou falar a verdade em tudo Primeira pergunta Você realmente sentiu a minha falta durante esse tempo? Claro Óbvio que eu senti Ai Ai Tá vendo? A máquina apontou que eu falei a verdade Você vai realmente me dar mais atenção? Ou você tá falando só da boca pra fora? Pra falar a verdade eu sempre te dei muita atenção Mas eu prometo dar o dobro, o triplo de atenção que você quer Ai Tá vendo? Eu falei a verdade Você conversou com outras meninas nesse tempo que a gente tá terminado? Não 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 conversei com nenhuma É, nenhuma Sabido, sabia, Reinaldo Você tava mentindo esse tempo todo Você já deve estar com outra namorada Caramba, mano Eu esqueci que essa máquina dava um choque Mas tá bom Aninha, eu vou falar a verdade Eu realmente conversei com outras meninas Mas não com outra namorada Eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha tia No máximo com a Larissa e com a Nina Então coloca a mão aí Eu quero realmente ver se você tá falando a verdade com relação a isso Ai Tá vendo? Eu falei a verdade Você realmente falou a verdade? Tá bom Eu aceito namorar com você de novo Eu tava morrendo de saudade Ai, eu não acredito nisso Eu consegui reconquistar a Aninha Eu não tinha até comprado mais um presente Mas vamos saber se ela ia aceitar Mas agora que ela voltou a ser minha namorada Olha o que eu tenho aqui Duas passagens pra um super cruzeiro nos Estados Unidos Olha, brincando É Pera, a gente tá namorando de novo E a gente ainda vai viajar junto? É exatamente isso E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau